Nós estamos mudando para o mercado mudar, é isso que a gente tá fazendo. Primeiro a gente muda, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto educador, enquanto educadora, depois a gente muda o mercado. Então eu que trabalho com coaching, eu digo para as minhas alunas, eu não ensino coaching na minha casa, eu vivo o coaching na minha casa. Eu não faço ferramentas estruturadinhas com meu marido, com a minha filha, mas eu vivencio aquilo que eu acredito. Então eu mudo, o mercado muda, você muda, o mercado muda, mas a gente precisa ter coragem para mudar. Não é fácil mudar. Para que a gente olhe com seriedade para o nosso projeto de vida, para os nossos sonhos, que eles são nossos. Eu sou casada com Alexandre, mas eu tenho os meus sonhos, eles têm o dele e nós temos sonhos em comum. E eu quero que a minha filha tenha os dela, porque nós somos seres individuais vivendo uma experiência coletiva. Então eu tenho os meus sonhos e ele respeita muito e apoia, ele tem os sonhos dele e eu eu respeito muito e apoio, a gente apoia os sonhos da nossa filha, porque é assim. E nós fazemos dar certo sendo diferentes, vivendo na mesma casa, partilhando sonhos que muitas vezes são diferentes, mas tentando construir algo que também seja comum, olhando para uma direção onde a gente possa se apoiar e ser mais fortes juntos. Música 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 Música